Olá, acolhidos e acolhidas cachorro. Dando continuidade ao estudo sobre o reiki e respondendo a questionamentos, hoje a gente vai falar sobre situações do passado. Tem uma aluna que faz o seguinte questionamento. Vejo situações do passado, elas surgem do nada e passam em minha mente como filmes. Notei também que algumas pessoas estão se afastando de mim, dizem que estou mudada. Então vamos por partes. Situações do passado. Essa aluna é do nível 2, então ela está trabalhando o Okuden, ou seja, o nível da transformação. Quando você está no nível 2, você trabalha muito com os símbolos Honchaze Shonen e o Sei Reiki, que são os símbolos que trabalham a energia mental e a energia emocional. A partir do momento que você começa a reequilibrar essas energias, esses corpos, na verdade, o mental e o emocional, energias que não foram trabalhadas, que tiveram algum sentido, que estão estagnadas, elas vêm à tona. E quando elas vêm à tona, elas vêm sobre a forma de imagens, de emoções, de situações que vocês viveram. No caso dessa aluna, essas energias que vêm como se fossem filmes de situações que ela viveu, elas vêm para serem ressignificadas. Ou seja, você tem que trabalhar essas energias. Como que você vai fazer isso? Simples. Tudo no Reiki é simplicidade. Quando essas energias vierem, esse filme passar na sua mente, você faz a técnica simples da redução. Você faz a redução, coloca esse filme aqui na frente e você vai jogar o Sei Reiki Honchaze Shonen nesse filme. Ou seja, você vai jogar a energia do Sei Reiki e do Honchaze Shonen, ou seja, energia mental e emocional nesse símbolo, nesse filme, nessa emoção. E aí, os seus corpos vão ser trabalhados. Vai se retirar dele aquela energia estagnada que está marcando, que ficou algo marcado por aquela emoção não trabalhada. Ou seja, que tem que ser ressignificada. Você vai simplesmente deixar esse filme correr, mas sem qualquer emoção. Você não vai ter emoção. Ah, eu deveria ter feito isso. Ah, eu deveria ter agido de outra forma. Ah, essa pessoa foi má comigo. De forma alguma. Você não vai ter julgamentos. Você simplesmente coloca o filme, coloca aquela energia e joga. Sei Reiki Honchaze Shonen. Trabalhou essa energia, você vai notar que ela vai ser ressignificada e você vai ficar bem mais tranquilo. E aí virão outros filmes, outras energias que também têm que ser ressignificadas, têm que ser trabalhadas. Você trabalha muito o Gokai, que são os cinco princípios. Ou seja, somente hoje, ou só hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho com afinco e honestamente, sou gentil com todos os seres. Sou amado e gentil com todos os seres. A partir do momento que você trabalha com esse Gokai, você muda, sua energia muda. Você se torna uma pessoa mais calma, mais tranquila. Você consegue ver a vida de outra forma, você é mais grato, você consegue dar o real valor às situações. Você deixa de se pré-ocupar e começa a se ocupar das coisas. Você tira as culpas e coloca responsabilidades. Você se torna uma nova pessoa. E a sua energia muda, a sua sintonia muda. E a partir do momento que ela muda, pessoas que convivem com você vão sentir essa energia. E elas vão ter afinidade ou repulsa. É uma lei física natural. Então, se você começa a trabalhar isso, você mesma começa a se afastar de determinadas pessoas que você vai sentir que elas não são positivas para o seu crescimento. E pessoas que vão somar no seu crescimento, elas são atraídas pela sua energia. Então, você vai notar que as energias, as energias verdadeiras, as amizades verdadeiras continuam. E aquelas que já perderam a sua função, que não são tão verdadeiras, que não estão na sua sintonia, vão afastar. Isso é extremamente natural. Isso é uma questão basicamente física mesmo. Quando você fizer isso, você vai notar que você vai sentir melhor com as companhias que ficarem. Então, quem ficar é porque vai estar vibrando na sua mesma, na sua vibração, que tem a sua sintonia. E a partir do momento que você vive esse Gokai, esses princípios, você vai notar que as energias suas começam a fluir. As pessoas vão querer ficar em sua companhia porque você transmite paz, tranquilidade. E isso é algo que realmente atrai as pessoas boas. Esse foi mais um toque do Espaço Acolher e gratidão.